Vou fazer um review dessa edição aqui da Marvel, essa edição aqui foi lançada, agora é em dezembro, já faz uma semana que foi lançada, eu peguei na Comic Book, essa edição é fina, a Bonini fez esse ano, essa iniciativa com a TV, como eu já comentei alguns vídeos, que tem aquele, a TV Comic Book Day, que é o dia do Godinho Gats, e a Bonini fez isso, e lançou, só que bem fininho, vai ser uma saga que vai envolver a Marvel, ela lançou da Marvel, então é o evento Baby Gats, então aqui vem o, vem o versículo Blue, Comic Book, tem o selo, o carinho da loja, a capa, o mínimo quando eu vi essa capa, esse é muito de um, mas acho que não é, A capa aqui com certeza é a Jim Wayne, a capa Marvel, é o capa mega, aquele cara, não deve ser, não sei, e Magneto, a Bonini também lançou da DC, tá, a DC eu tô lendo, tá, tanto esse, tanto da DC, vai estar nas edições dessas sagas, Então, a DC, vai estar na edição da, da, vai estar na edição da, da, vai estar na edição da, que esse sombeta que vai ter, que vai ser o, o segundo adenato, tá, Talvez eu vou comprar, não sei, pensando em como eu vou ter, e, vamos falar sobre arte, mostrar, né, o exito, tá, então é, serve pra todo mundo, A história vai começar, com os Eternos, Capitão 2 e Sex Man, fazer minha minha compositação, tá, vai ter esse personagem, que é o, Com o Jin, vai ter o, o Capitão 2, tá, e os Eternos, enfim, e, vai ter os X-Men, Lengkakoa, Qual que eu tenho, o Kuro, Kiba, e a City War, então é, é, que vai ser X-Men, Vs X-Men, Vs Eternos, olha esse aqui, Não, 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 não A Vampira vai ter também o Capitão América, o Thor faz Ciclope, o Thor, o Veneno fez o Homem de Ferro, o Thor, o Capitão América fez o Magneto, e eu até aqui, isso aqui, a Mane, o Jane vai até aqui, e o B6 roubou, e fala que vai continuar na edição dos X-Men, e aparece essa propaganda do X-Men, o Veneno 1. Então é isso, tá, é um guardinho bem fino, tá, é uma lombada canoa, tá, eu não sei, eu, na minha opinião, eu acho que o Peininho tá fazendo um teste, e voltar a ser o formato antigo, porque eu acho que, eu não sei se o formato novo, encadenado desde o ano passado, de mensais, e se tá dando certo, é, eu acho que não deve tá dando noco, então o Peininho deve tá, tá retornando, né, sim, Não entendo botar, né, tá tendo muita saga, né, já tem muita saga, tá, tipo, tem saga do Demondorf, do Flash, eu não sei se vou comprar algumas, tá, talvez algumas posso ter, mostrar no canal, mas, caso eu só vou no M1, vou depois eu compro, tchau. Não esquece de deixar o like, tá. Não esquece de deixar o like, tá, tipo, 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 tá